Então, contar história pode ser também com rima. Eu vou contar primeiro uma bem curtinha com rima. E é de suspense. Era uma noite escura, o vento batia na janela. Quatro crianças atrás do fogão, uma velha com a faca na mão, passando margarina no pão. Então, é um exemplo de história curta, mas tem histórias também. Tem, por exemplo, em italiano, tem história da caluchinha, tem histórias bíblicas. E de todas as histórias, a que eu mais gosto é a história do Natal. Na minha história do Natal, o menino Jesus tem muita ajuda dos animais da natureza, porque ele era um menino especial. Então, como todos sabem, o imperador de Roma, que era o senhor do mundo daquela época, fez um edital, e nesse edital, todos os homens que moravam no império tinham de ir na cidade onde nasceu para fazer o recenseamento, que é diferente de hoje, que o recenseador vai na casa. Então, foi José, foi Maria que estava grávida e montada num burrinho. Quando eles chegaram em Belém, a cidade estava cheia de pessoas que tinham ido ali para fazer o censo. Acontece que eles procuraram nas hospedarias, com os parentes, e não conseguiram. Mas uma alma bondosa disse assim, olha, tem uma gruta ali próximo e é melhor lá junto com os animais do que na rua. E eles foram para lá. Naquela noite, quando deu a meia-noite, nasceu a criança e foi envolto em panos. Segundo a lenda, ao horário que o menino nasceu, esse menino especial, o céu se iluminou. Por que se iluminou? Foram todas as vagalumes ali da região e foram lá para homenagear a criança, porque eles sabiam que esse menino era o filho de Deus, o prometido. Aí os anjos apareceram para os pastores e os pastores então foram e levaram também presentes, já presentearam uma pequena ovelha para eles. E ali encontraram o menino deitado numa manjedoura, fazia frio, tinha o pai, José, tinha a Maria, tinha o burrico e tinha um boi. Como fazia frio e a criança estava com pouca roupa, com o hálito quente eles sopravam e aqueciam a criança. Depois José recebeu, junto com a Maria, o menino Jesus, os reis magros que vieram do Oriente e trouxeram presentes. Um era jovem, um de meia-idade e um idoso. Um veio a pé, um veio montado num cavalo e o outro veio montado num camelo. O que veio a pé, um lobo fazia a sua segurança. E todos eles entregaram presentes, ouro, incenso e mira, e os animais, inclusive, se agacharam para reverenciar o menino Jesus que estava aí. Acontece que o rei Heródi soube que havia nascido essa criança especial por causa da estrela e o José, por sonho, fugiu para o Egito. E era fácil para os soldados seguirem as marcas das pegadas que ficaram do burrinho e do José na areia. Então os passarinhos, com as asas abertas, iam varendo para apagar as marcas no chão. Eles tentaram soltar os cães, mas a alfazema, que era da cor branca, ela se sacualhou e soltou um perfume tão forte ali no deserto que os cães não conseguiam seguir o cheiro nem do burro, do burrico que levava a Maria e a criança, e tampouco do José que, por uma cordinha, puxava o burrico. Quando chegava à noite, eles se abrigavam nas cavernas da região. E as aranhas rapidamente teciam uma teia, e os soldados passavam pela frente e diziam Ah, mas nessa caverna há muitos anos que não entra sequer um animal, porque, olha, está tomado de teias de aranha. Como no deserto fazia muito calor, durante o dia, as borboletas voavam e naquela nuvem, naquele paná-paná, elas então faziam sombra para a Sagrada Família. As abelhas levavam mel, os beija-flores levavam água, e assim eles conseguiram ir para o Egito. E ficaram lá até quando souberam que o rei Hodes havia morrido, e regressaram e foram viver a Belém. Então, essa história, eu sempre a ressalto, de todas as histórias que eu conto, eu acho a mais bonita, e é uma maneira, como vocês veem, ela tem muitos elementos que não estão na Bíblia, mas é uma maneira caridosa de colocar a natureza ali junto, nesse momento tão especial da humanidade.